Você já tinha terminado O guarda-roupa juntou nossas escovas Em menos de um mês Mas foi só fogo de palha Nem era fogo, era brasa Acabou A gente não tem sorte quando o assunto é amor Tá sobrando o azar na minha cama Todo mundo que deita fala que me ama Acabou A gente não tem sorte quando o assunto é amor Tá sobrando o azar na minha cama Todo mundo que deita fala que me ama Mas acaba mais rápido Que as parcelas da aliança A sua boca me caiu tão bem O eu te amo, venho na primeira vez Comprei com meu guarda-roupa juntou nossas escovas Em menos de um mês Mas foi só fogo de palha Nem era fogo, era brasa Acabou A gente não tem sorte quando o assunto é amor Tá sobrando o azar na minha cama Todo mundo que deita fala que me ama Acabou Acabou A gente não tem sorte quando o assunto é amor Tá sobrando o azar na minha cama Todo mundo que deita fala que me ama Acabou A gente não tem sorte quando o assunto é amor Tá sobrando o azar na minha cama Tá sobrando o azar na minha cama Todo mundo que deita fala que me ama Mas acaba mais rápido Que as parcelas da aliança Mas acaba mais rápido Que as parcelas da aliança Que as parcelas da aliança Que as parcelas da aliança Muito bem Joestar